Maria Pellar, como foi a expectativa para você? Para mim foi maravilhosa, foi a primeira vez que a gente está vindo aqui E nós deixamos uma cavalgada lá na cidade para vir aqui E para nós é um prazer muito grande, porque a gente foi muito bem recebido aqui Comemos pé de frango maravilhoso E agradeço todo o pessoal que recebeu a gente muito bem Porque a gente anda muito nessas cavalgadas, rodeio, um monte de lugar E eles estão de parabéns, por ser a quinta cavalgada, eles estão de parabéns Há quanto tempo você participa de cavalgadas? 15 anos Qual que é a cidade? Cianorte Nossa, você deslocou de tantos quilômetros só para vir a boa esperança? Qual o atrativo? Tudo de bom, para aliviar o estresse, porque eu sou massagista Então minha filha, a melhor coisa que tem é aliviar o estresse É a melhor coisa que tem Quem quiser participar, gente, é só participar Porque isso é muito bom demais